Olá, sejam bem-vindos, eu me chamo Ju e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma leitura para o mês de setembro com os principais direcionamentos para o seu mês. Serão duas opções, eu vou utilizar esse baralho que eu mostrei para vocês esses dias, que é o baralho medieval da série da velha cartomancia e eu vou fazer uma série de vídeos que vai começar essa semana às quartas-feiras, onde a gente vai fazer um estudo dessas cartas de forma mais profunda. Então quem tiver interesse está convidado, no horário de sempre às 18 horas vai sair o vídeo. Esse primeiro vídeo vai ser longo, mas os outros eu prometo que vai ser um pouco mais curtinhos. Então aproveitem e vamos começar o nosso vídeo de hoje. A opção número 1 vai ser o cristal, a opção número 2 o quartzo-rosa. Ah, eu vou deixar um aviso também, né? Eu não sei se vocês que assistem esse vídeo, eu espero que sim, mas se tiver alguém que não assiste, também vai ficar sabendo. O mês de setembro é o mês do meu aniversário e aqui vai ter uma série de vídeos que não é muito diferente do que a gente tem aqui, mas que vai ter em maior quantidade. Então eu conto com a ajuda de vocês para assistirem, para apoiarem, para conhecerem. Eu vou focar muito nos vídeos de unboxing. Vocês têm perguntado bastante os oráculos que eu uso aqui e os vídeos ainda não saíram. E esse mês eu vou caprichar e atualizar esses vídeos para vocês. Então, principalmente na semana do meu aniversário, não terá vídeos de leitura. Acho que só no domingo. E serão vídeos focados não só no estudo das cartas, mas também de review e unboxing. E os shorts também vão continuar tendo no horário das 20 horas, né? Baseado aí no horário de Brasília. Tá bom? Então, conto com a presença de vocês. Estão todos convidados para assistir e participar. Tá bom? Então, continuando aqui. Continue se conectando. Tchau. 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 Vamos começar aqui com a opção número 1. Tchau. Tchau. Vou tirar aqui no oráculo, um oráculo surpresa da opção número 1, que é o oráculo da lua. Tirar uma cartinha aqui. Tchau. Tchau. Ajustes são necessários. Bom, o que mostra aqui de desafio para o mês de setembro, pode ser um problema com alguém importante para você, alguém próximo, e ter ali algum conflito de comunicação, de não conseguir estar próximo. Isso trazer alguma angústia para o lado emocional, e tem também uma energia aqui de dificuldade de ousar, de coragem, de avançar, de tentar algo novo, tá? Então, isso aqui mostra ser o maior desafio que as cartas trazem. O que tem a seu favor no mês de setembro, está no lugar de esforço, tá? De trabalhar, de trabalhar, de ser objetivo, de ter rapidez, de buscar ter dinamismo. Então, o emocional é o desafio e a praticidade, colocar as coisas em práticas é o que está a seu favor, né? Talvez misturar os dois, né? Se deixar se envolver pelo emocional, pode vir a atrapalhar, mas pode vir a não atrapalhar. Então, ter consciência dessas energias fará com que você traga equilíbrio. Aqui na carta número 2, já trazendo essa ideia de equilíbrio, aqui fala de concretização, tá? Fala também de uma necessidade de ser objetivo, de ir para o concreto, né? Não ir só por achar ou ouvir uma informação e não conferir. Então, o conselho aqui é você se apoiar naquilo que é verificado, naquilo que é objetivo, naquilo que é lógico, para que você não se perca. Tá? E lembrando da carta que saiu aqui logo no começo, né? Que as justiças são necessários, pode sim estar trazendo essa necessidade de trazer esse equilíbrio para que você não se perca naquilo que não tem fundamento nenhum, tá? Então, desejo para vocês um mês maravilhoso. Seguindo essas dicas aqui, vai dar tudo certo. Opção número 2. Hoje eu vou utilizar aqui o mesmo baralho, mentaliza. Hoje eu vou utilizar aqui o mesmo baralho, mentaliza. O oráculo surpresa. Vai ser o oráculo dos anjos e ancestrais. O oráculo surpresa, opção número 2. Vamos ver a mensagem que vai sair para você. Inverno, cuide de suas necessidades. Bom, o que vem de desafio para você no meio de setembro são os apegos que te impedem de evoluir, tá? Não só dos seus próprios apegos, mas também de pessoas de fora que podem te trazer ideias e energias que te façam se sentir travado, tá? Que não te permitem se libertar, testar coisas novas. Então, cuidado aí com essas pessoas à sua volta e também consigo mesmo, tá? O que está a seu favor no meio de setembro é buscar trabalhar a mente através de novas aprendizagens, desenvolver novas habilidades, fazer pesquisas, né? Eu vejo aqui uma facilidade de comunicação que facilita negociações, trocas, tá? E novas responsabilidades por também se sentir capaz. Entenda. Você vai estar num nível de capacidade onde as pessoas podem perceber e atribuir você novas funções. Cuidado com aqueles que vão dizer que você não é capaz. Olha, tem certeza? Será que você consegue? Tá? Então, quando a gente olha aqui para essa carta, cuide das suas necessidades. Quem você tem que ouvir é você mesmo. É você que precisa ouvir. Eu realmente, está sendo demais para mim? Está além dos meus limites? Ou eu consigo superar e subir um patamar? Fazer essa alta análise esse mês. Aqui, como conselho, a gente traz aqui uma carta que fala de equilíbrio, tá? Entre a razão e a emoção. Entre o lógico e a intuição. Aqui também vem uma carta que fala de ajuda, tá? Então, é necessário ter sabedoria para quem você vai pedir, para quem você vai recorrer, para quem você vai trocar. Ter limite também sobre pessoas que podem solicitar muito você, até onde você consegue ir, que não te deixe extremamente esgotado ou esgotada. Será que tudo que você está fazendo pelo outro, o outro faria por você de volta? É claro que a gente tem que ajudar o outro, sim, mas sem passar por cima da nossa saúde, por cima da nossa energia, por cima da nossa saúde mental, emocional, espiritual. Às vezes a gente precisa dizer, tá bom, só um minutinho que eu vou cuidar de mim. Só um minutinho que eu tenho um problema meu, que eu preciso dar mais atenção. Tá? Então, aqui fala dessa ajuda, que você pode precisar vir ajudar o outro, mas tem que ter também esse olhar para si próprio. Cuide das suas necessidades, sem, né, não esquecer de si próprio. Tá? Porque vem aqui essa carta, né, que traz essa energia de pessoas que querem demais, que te sugam demais. Então, tem que ter essa atenção, tá bom? Te desejo um mês incrível e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!